Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado federal por Minas Gerais. Hoje aqui em Brasília eu vou entrar com um decreto legislativo muito importante. Na verdade é um plebiscito que eu quero que seja remetido ao povo brasileiro para decidir sobre a reestatização da Vale e explico porquê. A Vale é uma empresa que foi vendida na época por uma bagatela de 3 bilhões e pouco, quando o lucro dela hoje anual ultrapassa em muito o valor que ela foi vendida. Além disso, a Vale é criminosa. Nós vimos em Brumadinho, Mariana, em pouco mais de 3 anos, dois crimes com morte e com a gravidade terrível para o nosso meio ambiente, acabando com nossos rios, paraopeba, doce e até o São Francisco se arriscando a ser prejudicado. A Vale ainda levou de lambuja uma malha ferroviária que é hoje apenas dela e impede, portanto, um desenvolvimento regional, um desenvolvimento nacional. Além disso, a Vale não paga imposto. Ela é isenta pela lei Candir e Minas Gerais hoje, por exemplo, é um estado falido, assim como faltam recursos ao Pará e outros estados que são também importantes na mineração. Por tudo isso, eu acho que tem que ser uma decisão popular. E o plebiscito é o mais correto. Consultar o nosso povo. O minério tem que ser nosso. Um grande abraço.